Pão badindo tão só Pão badindo tão Pão bariramделão, pão barabão, pão bananão não Boial Dudu e o R7, os bravos da putaria Elas à vista de longe, podem ser cacherequinha Elas à vista de longe, podem ser cacherequinha Desse cachereca, panpan ono sobe cachereca Desse cachereca, pan bananão tá pra ver E não batam aqui É a nossa vista de longe, pode parecer cachêraguia Foi o Dudu e o R7, os bravos da putaria É a nossa vista de longe, pode parecer cachêraguia É a nossa vista de longe, pode parecer cachêraguia É a nossa vista de longe, pode parecer cachêraguia Desce cachêreca, só bica xereca Desce cachêreca, só bica xereca É a nossa vista de longe, pode parecer cachêraguia É a nossa vista de longe, pode parecer cachêraguia É a nossa vista de longe, pode parecer cachêraguia Marcha nos fluxos, sobe xaria